Você não tem noção do quanto eu te quero, e do quanto você já me tem. Porque você pode estar a mil quilômetros de distância, ou a cem anos, mas ainda estará no meu coração. Pode passar o tempo que for, sempre eu vou pensar em você, sentindo a sua falta, afinal eu sinto sim a sua falta. Sinto muita saudade, e por mais que eu não esteja do seu lado agora, saiba que com você é onde eu mais queria estar. Te amando, te abraçando, criando uma história de amor, com um propósito lindo, meu amor. Pois eu sou o seu, pra sempre aqui, ali, acolá, sou seu em qualquer lugar, satisfazendo o seu desejo, e também a necessidade de nos entregarmos a este amor. Amor, eu não posso prometer te fazer feliz, mas eu posso dizer que vamos juntos buscar a felicidade. Assim é o amor. O meu coração foi feito do tamanho exato para caber a você, e o coração é um instrumento de mil cordas, meu bem, que só pode ser afinado pelo amor verdadeiro, pelo seu sorriso, que é a minha alegria, por minhas palavras escritas a ti, que muitas das vezes se tornam poesia. Te amo, desde aqui, até onde a eternidade acabar. Eu te amo, meu bem, e desejo que você sinta este amor no fundo do seu coração. Sei que só Deus sabe o que está dentro do nosso coração, mas eu digo e repito que eu sou completamente apaixonado por você. Você não tem noção mesmo do quanto eu te quero e do quanto você me tem. O amor é assim, acontece no cuidado, no carinho, no afeto. O nosso amor, ele é lindo, e é por isso que meu coração, ah, se ele soubesse falar, ele gritaria seu nome a cada batida, meu amor. O sabor da vida sempre depende de quem a tempera, não é? E a minha vida é muito saborosa por você fazer parte dela. Você nem imagina, meu bem, a alegria que eu sinto vivendo aqui e recebendo suas mensagens de carinho. Você não tem noção, né? Eu quero muito você. Sabe quando você quer que um momento dure pra sempre? Sabe quando você quer estar do lado de alguém, nem que seja pra ficar admirando de longe sem a outra pessoa perceber? Pois é, é assim que estou agora. Querendo estar juntinho de você. Curte o que custar. Eu te amo, meu bem. Eu sou feliz por amar você demais. E é isso que eu faço da vida. Pode passar o tempo que for. Não, não vou desistir de declarar todo esse amor que eu trago em meu coração. Porque é difícil demais ter que ficar longe de quem a gente mais queria estar pertinho. É difícil. Mas quando amamos não há nada mais gratificante do que a gente poder ouvir da boca da pessoa que é o nosso grande amor que nos ama perdidamente apaixonado. E é assim que eu estou. É assim que eu vivo. Você é a minha falta de juízo. Até rimou, meu amor. E olha como eu fico feliz. Eu nunca vou desistir de você. Eu nunca vou desistir de você. Você é a minha história com começo, meio, mas que nunca vai ter fim. Você está guardada dentro do meu coração. Você está guardada dentro da minha mente. Quando eu te encontrei, meu amor, eu juro que não imaginava que iria me apaixonar. Mas o amor é assim, né? Toma conta da gente. Chega sem avisar. E é por isso que eu prometo te amar para sempre. Eu posso cruzar os planetas, circular todas as constelações, estar distante de você como estou agora. Mas se não for para ser com você, meu bem, ao meu lado, nenhuma jornada valerá a pena. O mundo não vai me interessar, pois eu encontrei o amor da minha vida todos os dias em você, minha linda princesa. E é por isso que todos os dias eu me coloco a gravar minhas declarações de amor para você, para que você saiba que eu quero acordar com você. Todos os dias eu quero sorrir com você. Quero estar com você, meu amor. Eu quero viver com você, pois você é a minha vida, a minha mulher. Você é o amor que eu tanto sonhei. E te sentir de longe não sacia a minha vontade de você. Eu só preciso de seu carinho, do seu amor, da sua vida junto da minha vida. Só preciso do seu carinho todo só para mim, meu bem. Por isso é que eu estou aqui, te dizendo do fundo do meu coração, que existem coisas na vida, pelas quais vale muito a pena lutar para conseguir. E eu vou lutar até o fim, para ter a você pertinho de mim. Tornou a rimar, meu bem. Assim eu termino a minha declaração de amor. Espero que ela tenha tocado o seu coração, meu bem. E que você também declare todo o seu amor nos comentários. Confira sua inscrição. Deixe o joinha. Compartilha esta mensagem. No WhatsApp, no Facebook, qualquer canto. Mas compartilha, vai. E nunca se esqueça que este poeta É o seu mineirinho Apaixonado demais Por você Minha princesa linda Eu te amo Te amo Te amo Legenda Adriana Zanotto